Peguei dessa vez aqui na Cidade Nova, Núcleo 21, na casa da Cecília, pra fazer mais uma entrega da cesta básica, da promoção cesta básica do Mordaça Mulher. Só me abaixar pra fazer um negócio diferente, já fiquei cansada. E aí, participou ontem a primeira vez? Sempre participa? Não, tá com as cinco vezes que eu participo, mas nunca tava dando certo e ontem eu mandei e deu certo. E aí teve aquela alegria quando vocês foram escolhidos? Sim, nós ficamos muito alegres, que é uma surpresa pra gente. Nós estávamos precisando muito dessa cesta e fomos sorteados e ganhamos, graças a Deus. Então, Cecília, agora eu vou até lá dentro. Vamos refazer a foto. Quero ver aquele cidadão de vestidinho, acochadinho, a mulher vestida de homem, a mulher vestida de mulher. Bora lá 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 lá! Chegamos bem aqui já na porta da residência da Cecília e eu vou invadir, claro, né? Com licença, com licença a todo mundo. Gente, o homem já tá de vestidinho, a mulher tá vestida de homem, o homem tá vestido de mulher, as crianças já tá todo mundo sentado ali no chão e eu já cheguei. Gente, dá um close no rapaz. Té de batom, Alex. Não, Alex. Ele tá fazendo... Ele usa batom igual você. Ou o que dizer? Tu não usa batom mais não, né, Alex? Olha aí, gente, eu vou falar. Como é que é o seu nome? André. André Silva de Sousa. Quem fez essa sobrancelha? A palavra é mulher aí, ó. Fez toda a maquiagem? Toda a maquiagem. Pra participar da promoção? Participar da promoção. Gente, essa sobrancelha tá bonita, né, Mauro? Quer fazer uma? Não. Balança a câmera. Ele não sabe nem balançar o que ele quer fazer, sim. Gente, e olha só a moça. Moça não, ela é um rapaz, que ela se vestiu de homem, né? Ela não fala, não. Fica caladinha mesmo. A segurança do cidadão? Da moça, quer dizer, gente, eu me confundi toda agora. Ela só sorri, gente. Gente, eu vou voltar a falar aqui com ele. Como é que é o seu nome? André, Silvio. Seu André. Seu André, então todos os dias vocês acompanham o programa Amazonas Diário e já tentaram participar e nada? Todo dia a gente, a mulher manda uma foto aí pra participar e aí eu inventei de rapar meu cabelo ali, sei lá, foi e pensou, né? Aí eu rapar o meu cabelo, nós mandei me bater uma foto lá e chamaram. E aí a felicidade e a sorte bateu na sua porta. Bateu. E a galera aqui, as crianças? Estão topindo. Todo mundo participou da foto? Então, gente, é isso aí. Tem que participar, tem que mandar foto, fazer uma foto criativa. Eles, ó, fizeram toda uma produção. Ela se vestiu de menino, ele se vestiu de menina. Tem até petinho. Vou apertar aqui, ó lá, ó. Agora a gente vai até o carro da produção pegar a cesta básica que vocês todos ganharam. Bora lá, Cecília. Gente, mas eu vou falar aqui com a Cecília rapidinho. Cecília, você que fez a foto? Foi eu que fiz. E fez a produção? Fiz também. Então, você é produtora de tudo isso? Tudo isso. E agora, tá feliz? Tô muito feliz, vem na hora certa. Bora lá pegar a cesta? Vamos. Vamos lá, mulher. Vai na frente, vai na frente. Todo mundo passa na frente. Todo mundo passa na frente. As crianças, as meninas. O bebezinho vai ficar aqui, Lau. Filma aqui, Lau. Ah, deixaram ele só. Todo mundo vai até o carro da produção. E, claro, já estou aqui acompanhando a família, né? A família toda. Veio pegar aqui a cesta básica da promoção. Do mordaça, o porta-mala se abriu e tá aí. Pode pegar a cesta básica, fazer bom proveito, vai alimentar a família. Homem, deixa eu falar contigo aqui rapidinho onde a gente vai embora. Vira pra ali, hein? O que a vizinhança vai pensar agora, hein? Rapaz, pois é, né? O que o teu patrão vai pensar? Eu faço agora, hein, rapaz? Não sei como ele vai dizer, não, amanhã, quando eu for trabalhar. O importante é que participou, hein? É, eu participei. Mostra a cara do homem na TV. Aí, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo, a criançada. Eu vou agora pedir que o nosso negrafista faz a foto, Lau. Tchau!